A Academia da Legião, se você quiser, pode treinar aqui. É como se fosse a Liga da Justiça do Futuro. Começa os heróis. É um prazer te conhecer. Eu sou o Monel. Esses são os outros aprendizes da Academia. De uma classe. Nós somos a linha de frente, impondo justiça e impedindo guerras. Única. Sua prima é um problema. Não consigo controlar os próprios poderes. Brainiac. Não vou te deixar machucar mais ninguém. Com habilidades assim, ela é uma ameaça. Eu não gostei do seu tom, Batman. Ainda não fazemos ideia de onde está o resto da Legião. Viu o Círculo Negro? Vamos, a gente não tem muito tempo. Só sobramos nós. Então vamos lá ser heróis. Na luta pela justiça. Eles estão em outro nível. Legião dos Super-Heróis E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo. 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 E aí, gostou do vídeo.